É tempo de união. Empresários, trabalhadores, consumidores, cidadãos. Somos todos uma grande família, humana. Por isso, o Grupo Bandeirantes de Comunicação convida você a fazer parte dessa grande corrente de solidariedade. Doando máscaras, álcool gel, luvas, desinfetantes ou respiradores. Toda ajuda é importante e bem-vinda nesse momento. Juntos sairemos dessa pandemia mais fortes. E a cura passa também pelo coração. A solidariedade cura. Obrigado.